Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Céu? É que, é que eu não tô sabendo explicar Quis ouvir te deixar Mas tô sentada, fico na minha mente E vida, eu não quero te machucar Só quero que te dá Que nem amor que rola entre a gente E nem amor que rola entre a gente Não é amor, não é amor Ah, eu não tô afim de namorar Ah, esse papo de love não dá E se emociona Não foi minha culpa Ah, eu não tô afim de namorar Ah, esse papo de love não dá E se emociona Não foi minha culpa Ah, eu não tô afim de namorar Ah, esse papo de love não dá E se emociona Não foi minha culpa E se emociona É que eu não tô sabendo explicar Quis ouvir te deixar Mas tô sentada, fico na minha mente E vida, eu não quero te machucar Só quero que te dá Que nem amor que rola entre a gente Que nem amor que rola entre a gente Não é amor Não é amor Ah, eu não tô afim de namorar Ah, esse papo de love não dá E se emociona Não foi minha culpa Ah, eu não tô afim de namorar Ah, eu não tô afim de namorar Ah, esse papo de love não dá E se emociona Ah, eu não tô afim de namorar Não foi minha culpa LC do SP 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 acompañado ALDOU